Já consegui, mas eu não tenho interesse em viajar o carro. Mas agora vamos para a situação. Foi decretada a prisão do carro. Sim. E aí... Agora eu digo uma coisa, o carro está rodando para o filho, não tem como pedir para... O carro e daí, digamos, o homem vai querer, tem que ter interesse, mas se não é um soldado...